Eu vou apresentar para vocês uma plantinha muito bacana. Essazinha aqui, ela é originária da América Central, chamada de Catleia borigiana. Qual é a grande vantagem dela? Ela é muito florífera, ela dá muitas flores. Então se eu pegar aqui e olhar, é muito bonita, muito delicada. E a grande vantagem é que ela tem várias formas de se apresentar para a gente. A alba, semi-alba, cerúlia, tipo, essa aqui é a variedade tipo. E não é difícil cultivar não, ela vai muito bem aqui no Brasil. Eu cultivo num vazinho de cerâmica, com substrato comum que eu uso, e ela está muito bonita. E a adubação é a mesma adubação que eu uso para as minhas orquídeas, é o adubo orgânico. Ela está indo muito bem. Diz para mim, já conhecia essa orquídea? E aí E aí